Uma pesquisa realizada em Manaus avaliou o cultivo de tambaqui, uma das espécies de peixes mais comercializadas na Amazônia e no Maranhão. Realizada de forma sustentável em tanques-rede, produzidos a partir de materiais recicláveis, os tanques-rede são um dos principais sistemas utilizados no desenvolvimento do setor produtivo da piscicultura, garantindo a geração de renda. A nossa equipe esteve conversando com o pastor Daniel, que destacou que além de avaliar a possibilidade de uma produção mais eficiente do tambaqui, para comercialização com a finalidade de levar a piscicultura familiar na comunidade. Nós temos peixe aqui de várias, tem vários tipos, né? Piau, tambaqui, tilápia. Nós temos aqui também o curimatar. Tem várias espécies de peixe, tem clima de primeira qualidade. Peixe não precisa de aerador para colocar nos peixes, ela já tem o oxigênio natural. Aqui no seu sítio, além do peixe, ele investe na produção de leitões, galinha caipira, capotes e frutas. Produções que geram renda, contribuindo no âmbito social, mostrando à população a importância da consciência ambiental nos sistemas de desenvolvimento produtivo sustentável. Se tivesse uma ajuda técnica, né? Tivesse alguém para orientar, alguém para ajudar os produtores, plantando a qualidade certa, com certeza tem um grande resultado. Então o Maranhão é muito rico. A Baixada, qualquer pessoa... Santa Helena, meu irmão. Não, Santa Helena, meu irmão. Qualquer pessoa levanta aqui se quiser. Porque, primeiro, que tem terra suficiente. O nosso Maranhão é um estado rico. Agora, aqui muitas das vezes precisaria da valorização e alguém que se penhasse naquele programa de aumentar a possibilidade de a gente produzir mais. Porque, por exemplo, se tivesse uma granja que criaria muito serviço, muitas produções no caso de trazer o pescado para a cidade. Embora ele não é pago do jeito que a gente luta, mas também ele é repassado de uma forma diferente. Por isso que o pescador, ultimamente, não está mais nem querendo pescar. Olha, a fruta que nós deveríamos ter na nossa região, uma plantação de cupuaçu. Cupuaçu é uma fruta que dá um suco bacana, entendeu? Outra, diz que é uma entidade japonesa, é uma fruta que tem uma paternidade que já curou muita gente, é o noni. O noni também daria muito dinheiro. Mas para isso nós precisaríamos ter pessoas que nos ajudassem a ter uma área reservada para cultivar e plantar o produto. O tambaqui pode ser encontrado com facilidade nos mercados e feiras da cidade. Mas agora só peito, só peito de tanque, né? Só peito de tanque, né? Como é que você vê? Aumentou muito a questão de tanque? Muito, é muito, muito. Como é que você vê, na sua opinião, ser como pescador? É a solução, né? Rapaz, eu acho que... eu estou achando que aqui vai ser assim, vai ser... mas é só peixe de tanque. Eu acho que uma madragagem no rio, para limpar o rio, eu acho que o peixe aumentava mais. Nós criava mais peixe aqui na nossa região para nós consumir, madragagem. Neste outro sítio, podemos acompanhar com detalhe a criação de frango e galinha caipira. Aqui vemos o crescimento e a qualidade da espécie e outras raças bem conhecidas. Os brasileiros, de modo geral, administram mal a comida. A estimativa é de que 30% da comida que entra em uma casa são perdidos e vai para o lixo, porque as sobras não são utilizadas por causa das compras mal planejadas. Os alimentos estragam antes de ser preparados. A cidade está sempre mudando, como se fosse um quebra-cabeça. Aumenta o consumo, aumenta também o desperdício. Perdiçamos tudo, água, alimento e a própria vegetação. Valorize o que você recebe na sua mesa e não desperdice os produtos que levam meses para o seu consumo. Então, as galinhas de primeira qualidade, você tem qualquer local que você chegar aí, você vê galinha. Mas procura para comprar e eles não tem para vender. Então, faltam pessoas com vontade de produzir. Tem pessoas que estão querendo produzir, mas tem muito espaço, às vezes está fechado. Às vezes tem muito espaço de área, mas pouco espaço de ajuda, né? Ajuda... É, orientação técnica. É, orientação técnica. É uma ajuda mesmo dos bancos, né? Para algumas pessoas que não têm os órgãos competentes. É, orientação técnica.